A câmara de marcha atrás e os respectivos gabaritos dinâmicos tornam as manobras mais fáceis. A imagem da câmara de marcha atrás é projetada no ecrã multifuncional. Esta imagem é complementada por gabaritos fixos e dinâmicos que dependem do ângulo de viragem da direção. A câmara de marcha atrás é projetada no ecrã multifuncional.